Olá, sou Karina Pelembruck, professora associada do Departamento de Prótese e Peridontia da Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo. Na aula de Prótese Total de hoje, iremos aprender uma técnica de moldagem do selado periférico utilizando godiva em bastão. Essa é a moldagem que antecede aquela propriamente dita durante a moldagem funcional dos arcos totalmente adêmpulos. Solicitamos a vocês que curtam as nossas páginas e sigam nas redes sociais, bem como ativem as notificações e se inscrevam no nosso canal, deixando seus comentários e sugestões para os próximos conteúdos e acessem nosso site. Muito obrigada! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau